Era uma terra Tarde, ouvindo falar de Jesus Havia uma mulher prostrada aos seus pés Clamou ao mestre, socorre-me o Senhor Minha filha está enferma, preciso de Ti Naquele momento, na sala se fez o silêncio Palavra alguma o mestre falou Mesmo assim, adorando aquela mulher Não desistiu Grande é a Tua fé Jesus respondeu Tua filha curada está Às vezes, meu irmão Você pensa que Deus está longe Você pensa que Deus não te ouve Ele não desistiu de você Deus trabalha no silêncio Quando Ele não fala, Ele está trabalhando Ele não se esquece do Seu povo Mostrou o Seu poder e vai mostrar de novo Deus no impossível nada não deterá Ele determina e nada mudará A Sua forte mão está estendida Pronta e aberta Pra me ajudar Naquele momento Na sala se fez o silêncio Palavra alguma O mestre falou Mesmo assim, adorando aquela mulher Não desistiu Grande é a Tua fé Jesus respondeu Tua filha curada está Às vezes, meu irmão Você pensa que Deus está longe Você pensa que Deus não te ouve Ele não desistiu de você Deus trabalha no silêncio Quando Ele não fala, Ele está trabalhando Ele não se esquece do Seu povo Mostrou o Seu poder e vai mostrar de novo Deus no impossível nada o deterá Ele determina e nada mudará A Sua forte mão está estendida Pronta e aberta Pra me ajudar No silêncio de Deus Clamando e chorando No silêncio de Deus Qual o seguinte eu espero No silêncio de Deus Credo e orando No silêncio de Deus Ao seus pés quero estar No silêncio de Deus No silêncio de Deus No silêncio de Deus No silêncio de Deus Humilhado Me calo pra ouvir O silêncio de Deus O silêncio de Deus Deus trabalha no silêncio Quando Ele não fala, Ele está trabalhando Ele não se esquece do Seu povo Mostrou o Seu poder e vai mostrar de novo Deus Deus no impossível e nada o deterá E nada mudará A Sua forte mão está estendida Pronta e aberta Pra me ajudar Pra me ajudar Sua mão está sempre pronta Pra me ajudar Estamos a deserrolar Pra me ajudar Obrigado.